Neste outro caso, ela é vítima. Neste outro caso, ela foi atacada. Andressa e Cristiano estavam casados há oito anos, tiveram dois filhos, ele muito ciumento. Para você ter uma ideia, um ciúmes que chegou a ponto de pedir para ela sair do trabalho, pedir demissão, porque ele tinha ciúmes dos homens. Ele tinha ciúmes da sombra dessa mulher. Vem para mim, por favor. Naquele dia, no dia do crime, eles discutiram, portanto, pela última vez. Ele pegou uma arma e, sem dó, sem piedade, atacou essa mulher na frente dos filhos. Ele não poupou nem a presença dos filhos. Me dá a imagem dele, por favor. Aí está. Pela camiseta, dá para perceber que ele é um assassinato. Aí está. É um preso acusado do assassinato da própria mulher. A mulher, entenda, esse homem, depois de matar, pega o carro da própria família, foge, só que a polícia vai atrás e prende. Ele não poupou a vida da mulher e acabou com a vida dos filhos. Acompanhem comigo. Cristiano Alves de Lara, de 27 anos, foi preso. Depois de ser considerado foragido, ele se apresentou e confessou à polícia que matou a mulher Andressa Mendes da Silva, de 23 anos. Só me disse que gostava muito dela e que realmente tinha ciúmes e que ele achava que ela estava traindo. O crime aconteceu no bairro Moçunguê, em Curitiba, no último dia 21. Cristiano matou a mulher diante dos filhos do casal, de 3 e 6 anos. Depois, fugiu com o carro da família, mas abandonou o veículo em uma rodovia de São José dos Pinhais. Mesmo com as buscas da polícia, o homem relutou em se entregar. Cristiano e Andressa eram casados havia 8 anos e, segundo o relato de testemunhas ouvidas pela polícia, as brigas entre eles eram constantes. Segundo ele, estavam brigando por questões de ciúmes. Ele já tinha feito ela sair do emprego, trabalhava numa universidade aqui, por questões de ciúmes. Segundo ele, ela tinha um suposto amante e teria dado para ela uma pulseira, um anel e um par de brincos. E isso que motivou a briga entre o casal e a agressão bárbara que ele cometeu contra ela. Cristiano vai ser indiciado por feminicídio. Caso seja condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Os filhos do casal estão com a mãe de Andressa.